Nesta quinta-feira, a UFPR deu um importante passo para fortalecer suas políticas de inclusão. A universidade mais antiga do país votou ainda em 2017 pela criação da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, a CIPAD. Em uma sessão solene, foi empossado o superintendente que coordenará os trabalhos. Ele será o professor Paulo Vinícius Batista da Silva, pesquisador do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros, e professor do setor de educação. A construção e criação da superintendência ouviu diversos movimentos sociais. A gente vem de um processo muito forte de construção coletiva, então os movimentos participaram com a gente. A presença que nós temos aqui de liderança dos movimentos sociais, dos surdos, das pessoas com deficiência, do movimento LGBTI, dos povos do campo, dos quilombolas, do movimento de negros e negras, é uma presença que expressa essa relação que a gente tem de construção conjunta que vai permanecer. A UFPR é pioneira em políticas de inclusão e está sempre na vanguarda da luta pela igualdade de direitos. O reitor Ricardo Marcelo ressaltou a importância da construção coletiva e do legado deixado pela instituição. A universidade quer ser o exemplo, a universidade quer conduzir, a universidade quer liderar, a universidade quer promover. Eu acho que hoje é um grande momento para nós, é um momento que a universidade, me parece, realiza um dos seus destinos fundamentais, o da inclusão e o da cidadania. O significado da superintendência é potencializar todo esse trabalho.